Você nem imagina que palavra a gente iria achar na Bíblia Sagrada. Essa palavra poderosa que está em Romanos 13, 1. Ela vem nos dizer, Obedeça às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele, pelo Criador. Não preocupe, Deus está no controle de tudo. Ele vai nos abençoar na hora certa. Eu acredito, eu creio. Tudo está se encaixando na hora certa e no tempo certo. O nosso tempo não é o tempo do Senhor, do Criador. Fica na paz. Deus abençoe.